Eu não tô de bandeira, eu não tô de gracinha, e manda me socorro Ô, ô, seu amor, vai dar chique de bagulho, tô sabendo que o seu pão, tô voltando só com tudo Ei, para tudo Obrigado, Arne, aí, ó, eu sei que o gosto é difícil, e gente, ó, não parou É possível parar de dançar Obrigado Obrigado